Eu só quero deixar registrado que eu acabei de ensinar a Sandra Nemberg a fazer um uou, 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 porque todo mundo vai fazer um uou junto, olha lá, primeiro show da Xuxa, ela tá conhecendo tudo agora, olha o microfone cara, isso era tecnologia, eles desenharam um sapo num papel celofão, e recortaram, amarraram com durex e botaram duas balas de coco, e falaram, é isso, padrão globo de qualidade, vambora, gravando.